Senhor presidente, deputado, coronel Telhada, neste momento aqui na presidência dos trabalhos, senhoras deputadas, senhores deputados, público nos assiste na rede Alespe, funcionários aqui presentes, nosso povo na galeria. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, o que me traz aqui a esta tribuna hoje são dois temas que no mínimo nos deixam indignados da forma que estão sendo feitas e foi dito esses dias. Primeiro tema, deputado Alice Brandão, é uma matéria que saiu na UOL e outros sites aí da imprensa, onde um jornalista da Globo, Nelson Mota, acho que esse é o nome dele, ele afirma, coronel Telhada, que ele fuma maconha todos os dias há 55 anos. Aí eu fiquei pensando aqui, deputado Enio, se ele fuma maconha, eu acredito que ele não tenha uma plantação de maconha em casa. Acredito que ele não tenha uma permuta de maconha. Então, deputado Frederico, com certeza, algum traficante vende a maconha para ele. Com certeza, ele é um jornalista, um formador de opinião, que alimenta mais uma vez no tráfico e ajuda a crescer a violência no nosso país. Porque se ele for maconha, deputado esse, ele não planta, volto a repetir, ele não planta, ele tem que comprar. Maconha não se vende no bar da esquina, ou até vende em alguns bares da esquina, mas não se vende em farmácia, não se vende em loja de departamento, não vende shop center. Maconha se vende no traficante, que vai vender a maconha para a pessoa. Então, isso me preocupa muito. Um jornalista renomado, dá uma declaração dessa, que na minha opinião, ele está apenas, apenas não está, também colaborando com a violência do nosso país, ajudando também a matar jovens negros também da favela. Essa é a realidade, porque ele está ajudando a inclementar o tráfico de drogas no nosso país. Então, isso me preocupa muito e eu queria deixar aqui esse recado. E a outra coisa, deputada Alessi, e deputados, senhores deputados, essa nova semana circulou nas redes sociais, na internet, uma pessoa que se diz membro da bancada ativista, que eu não conheço, não sei o nome, também não estou preocupado em saber, nem estou preocupado em conhecê-la. Que ela faz um comentário a respeito da reforma da Previdência, até pertinente, mas depois quando ela cita o meu nome, dizendo que o Cauê Macris nos colocou para ser o relator especial, que é uma verdade também, mas ela faz questão de mostrar toda a intolerância e preconceito religioso em cima do seu comentário. Quando ela diz que foi escolhido, deputado Dilma C. Santos, do Republicanos, que é do partido, do prefeito Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é intolerância, isso é preconceito religioso, sim. Vou dar um recado para essa senhora, que eu volto a dizer, não conheço, não quero conhecer, não sei o nome, também não tenho a menor vontade de saber quem é ela, não tenho a menor vontade de saber. Diz que era a bancada ativista. Que prefeito Marcelo Crivella, um homem sério, honesto, que está governando o Rio de Janeiro, contra tudo e contra todos, e que não tem uma acusação de corrupção e nada que desabone o currículo de Marcelo Crivella. Igreja Universal do Reino de Deus, estou lá há pouco tempo, somente há 32 anos, sou membro e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Uma igreja que a senhora deveria conhecer, que está todos os dias lutando e tirando milhares de milhões de jovens das drogas. São milhares de milhões de jovens hoje que saíram das drogas através do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, que tem construído vários lares, famílias que estavam destruídas e que hoje não estão mais, são reconstruídas através do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, que está todos os dias dentro da fundação casa, trabalhando e ressocializando os jovens infratores. Igreja Universal do Reino de Deus, que está todos os dias dentro dos presídios, ajudando os presos para quando sair, ter uma oportunidade aqui fora. E levando assistência às famílias dos presos, coisa que a senhora não sabe e tenho certeza que a senhora não faz, porque não tem capacidade para isso. Então, minha senhora, ou seja lá quem for, quando a senhora resolver falar da Igreja Universal do Reino de Deus, pense um pouco e no mínimo dou um conselho. Lave a sua boca, porque a Igreja Universal não merece ser falada por uma boca suja igual da senhora. Muito obrigado.